A reportagem especial apresenta Entre as montanhas da Serra da Estrela há quem conheça cada recanto Agora já temos a estrada boa porque antigamente era terra batida Quando havia neve então estávamos enxarrados aí Riquezas que podem estar em risco A maior parte dos responsáveis do parque não sabem o que estão a fazer relativamente à Serra da Estrela Aqui também se vive Domingo, no Jornal da Noite Obrigado